Rapaziada, Arthur Jorge dá um sinal que ele está feliz com o jogo com o Real Madrid. Vamos escutar só. Nós estamos a preparar este jogo com muito entusiasmo. O entusiasmo de quem tem a ambição, de quem tem o sentimento de que de facto são estes grandes jogos que nós procuramos. Portanto, aquilo que nós fizemos em termos de trajeto em busca de podermos estar nesta fase de grupos de Liga dos Campeões leva-nos a poder desejar ter pela frente aquele que é nesta altura o clube mais titulado da Europa, aquele que é uma das melhores equipas do mundo e, portanto, satisfeito, sabendo da dificuldade que teremos pela frente, mas acima de tudo com a motivação de poder amanhã fazer um bom jogo aqui em Braga. Imagino que para além do trabalho físico que fazem para todas as partidas, que este jogo talvez tenha também uma preparação mais mental para com os jogadores. Isso está a acontecer? Existe sempre. Existe no sentido de nós podermos ter pela frente amanhã um adversário que é reconhecidamente superior em termos daquilo que é as suas valias individuais e coletivas e, nesse sentido, nós temos que igualar aquilo que é determinação e ambição para podermos amanhã termos o aspecto de superação que nos seja capaz de levar para um jogo de grande competitividade, um jogo onde nós queremos, de facto, fazer história e fazer história passa também por conseguir lutar pelos três pontos para que nós, dessa forma, possamos ter a identidade daquilo que é Sporting Braga igual a si própria. Isso era por onde estava isto porque uma coisa, eu não sou técnico, mas uma coisa é preparar os jogadores para jogar com o Robordoso, outra coisa é preparar para jogar com o Real Madrid, certo? Há, naturalmente, uma diferença até por aquilo que é a envolvência do jogo. Eu creio que, acima de tudo, o contexto é que faz toda a diferença. Agora, aquilo que é a nossa planificação e preparação, vocês podem perguntar aos jogadores e a semana passada foi exato. Se vê que ele enfatiza grandes jogos aí, né, rapaziada? Não tem mais nada de ver aí. Exatamente igual àquela que é hoje. E isto no sentido de nós percebermos o adversário, que mais valias tem e de que forma nós podemos contrariar e tentar ferir também esse mesmo adversário. Portanto, aquilo que nós temos pela frente é, de facto, uma equipa recheada de grande qualidade. E nós vamos procurar dar o nosso melhor, sermos capazes de desempenhar o plano e cumprir com as missões de uma forma exemplar, porque temos demonstrado já isso em jogos anteriores. Eu creio que os jogos de Nápoles e não de Berlim são um bom exemplo disso. Nós demonstramos uma grande capacidade de superação, de união entre os jogadores, de capacidade também futebolística, mas também naquilo que foi a planificação e o estudo de cada um dos adversários para podermos ter o desempenho que tivemos, ainda que com resultados diferentes, mas em busca sempre daquilo que era o ganhar o jogo. E, portanto, esse será e terá que ser sempre o espírito do Sporting Braga. O Real é, obviamente, uma equipa muito completa, mas como qualquer equipa tem pontos mais fracos. Onde é que encontra pontos mais fracos no Real Madrid que o Braga possa aproveitar? Bem, nós temos que ser capazes, dentro daquilo que é o nosso posicional ofensivo, de termos uma dinâmica, uma velocidade que cause algum desconforto ao adversário. A possibilidade e a tentativa também de termos transições ofensivas que apanhem a equipa contrária descompensada, o que não é fácil, nós sabemos, mas serão aspectos que nós temos trabalhado, que nós temos insistido para podermos ter as nossas oportunidades, que eu acredito que vamos ter, porque a nossa equipa tem, de facto, também uma grande capacidade individual e, coletivamente, é capaz de criar desconforto a qualquer adversário. Para terminar, a cidade está completamente focada no jogo de amanhã, lutação esgotada. É uma pergunta clichê, mas o 12º jogador vai ser fundamental para o jogo de amanhã? Eu espero que sim, até porque nós temos vivido e vivenciado isso. A verdade é que nós vemos, e isto deixa-nos muito satisfeitos, é o tal crescimento que nós queremos para o Sporting Braga. É o crescimento que é alimentado de resultados, é alimentado de conquistas e é alimentado também destes momentos, ou seja, em que nós jogamos contra os melhores. E, portanto, nós queremos e quero eu amanhã que possa, de facto, ter uma casa cheia, como vamos ter, plena de pulmões para ajudar e para nos ajudar a conseguir aquilo que nós também pretendemos e poder, com que essa energia que se vive na cidade, uma energia que é positiva, uma energia de grande satisfação, pelo momento, possa ser transportada para o retângulo de jogo e que nós amanhã possamos corresponder àquilo que é a nossa expectativa. Muito obrigado, ministro.